Olá galera do canal Caruso e Arte, tudo bem com vocês? Deus abençoe mais esse dia! Obrigado a todos vocês que estão vendo esse vídeo Estamos aqui em 20 metros de altura Por 40 de telha Estamos fazendo um letreiro aqui No Padre Chieta Já escrevemos o telefone ali Agora são 6h30 da tarde Estamos escrevendo aqui Alex Santo A imagem está um pouco embaçada aí Mas eu quero dizer para você que Deus está no coração seu Deus está no coração E é isso, nunca abandone o Senhor Jesus Cristo Porque Ele é muito importante na nossa vida Ele faz a diferença Ele é tudo Vamos forte e firme com Ele Não abandone É isso Caruso e Arte Estamos aqui fazendo essas letras Estamos quase finalizando Mas pelo horário hoje não vai dar para a gente finalizar Assim que a gente finalizar amanhã Estaremos de volta aí para mostrar como que ficou É isso aí galera Se inscreve no canal Ative o sininho E deixe seu comentário para a gente estar respondendo E logo mais a gente vai estar aí Fazendo um curso online É isso aí galera Você que não se inscreveu no canal Se inscreve Ative o sininho Para receber todas as notificações De todos os vídeos que eu postares aí É isso Deus é fiel Estamos juntos Obrigado Senhor por mais um dia Amém 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 Amém